Jovem é presa na MG 050 com 24 tabletes de maconha dentro da mala. Confira a reportagem com Denise Guerra. As 24 barras de maconha pesando cerca de 20 quilos estavam dentro de um ônibus que fazia a linha Foz do Iguaçu-Belo Horizonte. O veículo foi parado durante uma operação na MG 050 em Divinópolis. Durante verificação dos passageiros e das suas respectivas bagagens, a conduzida em questão chamou a atenção pelo comportamento dela, a normal, desceu do veículo, porém deixou no bagageiro uma mochila grande. A gente verifica o interior dessa mochila, a gente encontrou 24 barras de maconha e conseguimos identificar através da etiqueta da bagagem, da mochila, junto com a passagem que ela trazia consigo se tratar de uma mochila pertencente a ela. A mulher estava viajando sozinha. A suspeita não quis passar muitas informações, só disse que estava vindo de Maringá, no Paraná. Ela é de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, e já tem passagens pela polícia. Constatamos em nossos registros que ela já foi presa anteriormente pela prática do mesmo delito, ou seja, tráfico de drogas. A mulher será levada para a delegacia. Vamos lá para o boletim de ocorrência, encaminhar para a Polícia Federal, para demais investigações e providências pertinentes. A polícia está reforçando as operações ao longo das rodovias que cortam o centro-oeste de Minas. Nós estamos realizando principalmente na MG 050, especificamente a questão da nossa companhia, mas a gente realiza também em outras localidades, visando principalmente esses ônibus que vêm de outros estados, próximos a países da América do Sul. Reportagem gentilmente cedida pelos nossos amigos da TV Alterosa Centro-Oeste.